Bom dia galera, vamos lá, oitavo ano, esse aqui é o nosso último assunto desse livro, tá? Gostaria já de pedir a vocês que façam aquele último exercício que tem lá, relacionado aqui a formas de uso da água, tá? Essa água aqui, ela é principalmente a água dos rios, tá certo? Porque, ou seja, a água doce, né? A forma de uso da água doce, tá? Então vamos lá, eu coloquei, eu dividi aqui dentro do consumo mundial, eu coloquei aqui alguns tópicos, uso da água no consumo doméstico, uso da água no consumo comercial, uso da água no consumo industrial, consumo agropecuário e como fonte de energia, tá? Então vamos lá, o consumo doméstico, todos nós sabemos que nós usamos a água para banho, né? Para beber e para preparar nossos alimentos e também para a limpeza de nossas casas, né? Além do banho que a gente toma para limpar o nosso corpo, tem também a limpeza de nossa casa, dos móveis, da lousa, da roupa e tudo mais. Então aí já vai, já é destinada uma grande quantidade de água para o consumo doméstico. Essa palavra doméstico também pode ser entendida como residencial, tá? Residencial ou doméstico. Em seguida vem o consumo na escala comercial. Posso citar aqui como exemplo a água usada nos supermercados, né? Dentro dos shoppings, nas próprias feiras livres, como acontece, a gente vê aqui na cidade de Bravança, um consumo de água muito grande que as pessoas que trabalham ali utilizam todos os dias. Tem uma escala industrial. Na escala industrial eu coloquei aqui aquela água produzida, ou melhor, usada na produção de consumo direto. Por exemplo, nós temos o setor da pesca, do pescado. Não é de pescar o peixe, sim de industrializar o peixe. Aqui em Bravança nós temos um espaço que é uma industrialização de pescado. E nesse caso aí, utiliza uma quantidade de água muito grande. Temos também a água utilizada nos frigoríficos, né? No abate dos animais, como os bois, os porcos e coisas assim. Então, é necessária uma quantidade de água muito grande. Então, isso é na escala industrial. E temos também a água que é utilizada na galipagem, né? Tanto na questão de extração de minerais, né? Minerais mais ou menos valiosos, mas necessita uma quantidade de água muito grande para o beneficiamento desses produtos. Então, certo? Além disso, aí vamos para o setor agropecuário, que trabalha principalmente com a questão da irrigação. Se você fizer uma pergunta, por exemplo, onde se consome mais água? É no setor doméstico, no setor comercial, industrial ou agropecuário? Acreditem, o setor agropecuário consome mais água que as famílias dos consumos domésticos ou residenciais. O setor agropecuário consome uma quantidade de água muito grande, tá certo? E temos aqui também o consumo de água como fonte de energia. Nós vamos ter aqui a necessidade da água para a construção de usinas hidrelétricas. Nós temos aqui no norte do Brasil, nós temos, por exemplo, a UHT, que é a grande usina hidrelétrica construída aqui no Pará, Tucuruí. E mais recentemente, nós temos também, temos uma usina hidrelétrica que está sendo construída, né? Também aqui no Pará, a usina de Belo Monte. Que também será o quê? Disponibilizada na verdade toda uma bacia hidrográfica, né? Para a construção de uma usina hidrelétrica, para produzir a energia elétrica como essa que nós estamos usando aqui agora. Então, veja como é importante aquela água que aparentemente é só para você chegar lá, beber um pouquinho de água quando tiver conselho e, de repente, não é só para isso. Tem mais diversidade, mais forma de uso dessa água. E aqui eu coloco também a água como um meio de transportes. Lembrando, toda vez que você ouvir falar desse transporte aqui, ele é, será o transporte fluvial. Existe uma diferença entre o transporte feito por água em rios, que é chamado de transporte fluvial, do transporte que é feito por água também, entre mares e oceãs, que é chamado de transporte marítimo. Tranquilo? Então, veja só, nessa questão aqui existe toda uma geopolítica mundial de como ter acesso a essas fontes de água do planeta Terra, porque veja que tem uma questão aqui gigantesca, e eu ainda não coloquei aqui a questão do uso das pessoas para fim de recriação, de lazer, por exemplo, piscinas para competições esportivas, olimpíadas e tudo mais, onde se usa uma quantidade de água muito grande para garantir toda essa infraestrutura na competição dos atletas. Então, veja que isso leva, neste consumo mundial, a uma geopolítica muito forte. Fala-se, alguns estudiosos, falam-se, que a próxima guerra mundial será pelo controle das principais reservas hídricas do planeta Terra. A mesma água que cada vez mais se torna mais escassa, nós já temos hoje grandes centros urbones vivendo verdadeiro caos com relação ao uso ou consumo da água potável, existe uma diferença muito grande entre água potável e água doce. No caso, toda a água potável é doce, mas nem toda a água doce é potável. Isso porque grande parte da água doce do planeta Terra está deixando de ser potável, como é que ela já possui uma contaminação química muito forte, principalmente pelas formas erradas. Observe que eu coloco aqui o título, formas de uso da água, dos rios. Então, a forma errada de uso dessas águas, vamos dizer assim, é que está colocando grande parte dessa água que é vital para nós seres humanos e, vejam bem, vital não só para a forma de você se manter vivo, mas sim você garantir tudo isso aqui que vem abaixo, que eu coloquei, que é preciso que para essas atividades econômicas acontecerem, teremos que ter, então, essa disponibilidade de recursos hídricos. Então, é muito crítico pensar nisso, por exemplo, a cidade de Bragança, a nossa cidade é cortada bem aqui pelo rio Sereja, um importante rio, que já foi no passado de uso de consumo humano, doméstico, residencial, e hoje não é mais porque a água existe, ela ainda é doce, mas ela não é mais potável, porque a quantidade de poluentes que tem dentro dela, jogada por nós, bragantinos, já torna essa água doce, mas não potável. Está tranquilo? Então, eu queria só finalizar essa aula, esse assunto que está faltando aí do nosso livro, fica o último exercício aí para você fazer, e de agora para frente a gente vai começar a fazer algumas revisões, resolver algumas questões de exercício com vocês, espero que tenham compreendido, tranquilo? Abraços e até a próxima!